salve salve família linda bem-vindos a mais um vídeo super neste estamos indo onde agora está chorando não deixa ela contar pra gente pra onde a gente tá indo agora fazer o que é bom será que laurinha acordou de bom humor hoje não sei se ela tá de bom humor mas ela vai ficar certeza porque o beto carreiro eu acho que é o maior parque né é o maior parque é o maior parte que ele vai hoje de cabeça para baixo quando está lá em cima a sensação que fala bem assim por que que eu vim eu vou morrer e falei tá cagando a família na cagada a cagada matinal dele de vez de carreira gente gosta de vídeo deixa lá inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém porque um dia teremos gente parece que estão morrendo de novo 321 porque o dia teremos 10 milhões de inscritos gente agora eu botei fé glória gente vou gravar o logão para vocês vão junto com a gente todo mundo gravando aqui então vai ter conteúdo do beto carreiro no canal de todo mundo é isso está gravando isa está gravando gaúcho está gravando fabinho não não está todo mundo gravando a laurinha tá chorando porque ela falou que ela viu o vídeo da lara quando a gente saiu conta o pessoal que está triste conta o pessoal não partiu laurinha não quer contar partiu porque senão vamos lá era sempre a última gente lara faz aquele rebocão para ir no parque enfim partiu gente já estamos na estrada pode estar lá na frente com o resto do pessoal está indo em dois carros gente e chegando lá a gente volta vamos ficar um foggy muito enrolado que eu quero que lavar porra que eu lavar quem fala é o cebolinha né gente isadora e gaúcho já estão ali discutindo se gaúcho vai ou não aonde não acho que ele vai gente acha que ele vai gente quer que ele vá comenta aqui embaixo que você falou que eu não falei eu não falei não falei chegamos gente ó quem sabe que a gente está sempre aqui nessa de hoje vai ser um blog diferenciado para vocês a gente vai mostrar mais detalhes entendeu não vejo a hora de ver o gaúcho ainda na big tower você lembra do parque aquático a treta ele estava com medo de ir no toboágua agora está com medo da big tower gente a big tower cadê gaúcho para me te mostrar olha lá big tower olha lá big tower gaúcho olha lá gente cheguei mas estou desesperada para ir no banheiro duas horas sem conseguir ir no banheiro portanto a gente quer fazer foto um monte de coisa aqui mas eu preciso ir no banheiro é a nossa vamos no banheiro primeiro estamos aqui esperando a sara para a gente poder entrar poder comer a gente tem que pegar a pulseirinha vip que é uma pulseirinha gente que a gente consegue em todos os brinquedos e não precisa ficar pegando fila assim a gente consegue mostrar com detalhes o parque para vocês quem tá ansioso levanta a mão quem vai na big tower eu você vai Flávio a gente vai ter um problema se você for na big tower a gente vai ter que chamar o sabu o bombeiro que ele vai passar mal se tiver uma rachadinha ainda não né 50 você vai na big tower lara você tem coragem você vai na big tower vai mesmo quero gravar para você ele está falando que vai e palavra de homem não faz curva certo e não foi e não foi quero ver se ele vai na big tower você vai na big tower gaúcho pensa bem vai porque o sogro ele agarra na tua mão não sem chance e partiu comer que eu já estava ficando estressada olha quem chegou olha quem tá aqui gente eu falei assim vamos comer porque eu já estou só bufando assim já estou gente eu fico extremamente estressada com fome todo mundo com fome todo mundo gravou quase com a câmera na cabeça da sala ali bora comer para poder aproveitar agora já comi todo mundo tá feliz de barriga cheia e agora a gente vai no primeiro brinquedo gente ó na verdade tinha negócio masterchef ele ia para comer a gente não comeu enfim gente barriga cheia agora eu estou feliz bora brincar uma vez eu fui nessa montanha russa eu quase morri gente eu fui na montanha russa que a laurinha vai agora eu quase morri gente a montanha russa pequena vamos medir a laurinha agora para ver se ela consegue eu já fui gente eu quase morro estará eu vou passar mal vai acabar com o meu passeio eu não gosto de altura você tá com medo tá não deu pra laurinha aí não deu gente porque até o metro e 20 ó dá mão pra vó não chora que vergonha todo mundo com medo de ir na mini montanha russa gente ó não deu boi gente laurinha não conseguiu e ficou muito tristinha tá eu ela parece eu ia gente é gente ela ficou tristinha mas tem outro brinquedo você vai conseguir tá bom não beijo na vovó ela chorou gente ela tava muito afim de ir segura fabinho fabinho passa mal com a altura a gente vai confessar uma coisa pra vocês eu e flávio confessa você primeiro nós é cagão gente a gente não vai nesse negócio que tirar o pé no chão vamos na roda gigante vamos então roda gigante vamos na roda gigante vamos na roda gigante que isso que foi gaúcho é a montanha russa de bebê que me segura ai gaúcho que vergonha como é que foi fabinho bora para o fio então olha aqui a dúvida ela tava com medo mas ela levantou a mãozinha quer ver ela tava com medo mas depois ela levanta a mãozinha olha lá que vergonha a dúvida partiu fio ip eu não não vou em nada gente mas eu faço eles em tudo bora bora vocês vão ver vocês vão ver eles assim o vídeo deles em tempo real vamos gaúcho vamos gaúcho vamos gaúcho a gente vai levar a laurinha agora na roda gigante gente a roda gigante ela consegue ir esperamos né que ela consiga ir porque o mínimo é um metro e vinte é isso é um metro e vinte e isadora se escapou por pouco em isadora tá com um metro e trinta as horas com um metro e quarenta por pouco ela não consegue ir também o gaúcho é o que é sara o cara é muito cagão ele não quer ir na roda gigante então gente ele não quer ir na xícara começou a treta ele não quis na xícara não tiver treta da nossa família agora meu deus olha o tamanho da roda gigante senhor eles estão indo agora na roda gigante eu não quis ir gente não sei tenho medo de passar mal me dá um ataque cardíaco sei lá eu tenho medo amor a lara também não quis ir a roda gigante bebê não era terrível lembra vez que eu fui que vocês rio de mim foi ele que eu peguei trauma gente olha como na roda gigante a gente vai subir esperando a gente fica curtindo aqui a gente que mandou a gente curte também de bom aqui no rio no lado que sente aí a gente vai no lado entendeu tá de boa falei que as pessoas estão entrando como na mais uma volta encontram os fãs de aniversário aqui quem é de aniversário é a a iza parabéns no canal da oi da oi ai que linda gente vem cá falar do instagram as pessoas de caísa gente ela tá nervosa dá oi pro pessoal oi gente encontramos ela aqui no beto carreiro aniversário dela está feliz tem encontrado a gente a gente é muito louco é não é igualzinho nos vídeos gente conta o instagram o que é que o pessoal de seguir gente sigam muito ela a pêxu partiu agora para a freirewip embora na hora o que a gente tá falando uma coisa pra você que a laura não ficou com medo e o lado de você não é claro que eu pedi um pará o negócio de terá para a roda gigante pra ele descer tu gravou isso, Duda. Gente, a gente tá tudo louco. Vamos pra Fera Whip. Fera Whip, partiu. Ele vai, né, Vida? Você vai, filho? Aniversário de namoro de vocês. Então, foi aqui o pedido. Tem que ser aqui agora pra ir da Fera Whip juntos. Partiu. Flávio passou mal na roda gigante. Cadê o Flávio, gente? Gente, ele passou mal. A Duda tá procurando ele agora. Ele saiu da roda gigante tonto. Ninguém acha ele agora. Ele passou mal. Pediu pra descer. Tá lá, achei. Brinquedinho leve agora, gente, ó. Como ele passou mal na roda gigante, agora ele tá na xícara. Tô passando mal. Para, Fabinho. Ai, gente, que coisa. Ai, que loucura. Para, Sara. Dá muita velocidade. Ela solta, né? Fê, ela solta. Para. Gente, tô com medo. Tô com medo. Meu Deus do céu. Eu não gosto também, Gaúcho. Ai, meu Deus. Gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sara, devagar. Meu Deus, gente. Horrível. Não, vamos lá no brinquedo com a Sara. A Sara é mal. Ai, para. A gente vai se bater. Gente. Para, Sara. Pera, prenda, prenda. Pera, Cera. Pera, prenda, né? Fiquei tonto, maluco. Meu Deus. Entrou no cazu. Eu não tô mais fazendo nada, Vanessa. É teu marido. Tô passando mal. Não vou nem que me pare na Faruíbe, pelo amor de Deus. Preciso sentar, gente. Então eu vou vomitar. Fabinho, você não me ajudou. Meu Deus, a Sara é muito mal, gente. Ela girou. Gente, ai, eu parei de girar quando o vídeo tava mal. Gente, eu passei mal, gente. Não sei. Vamos pegar uma água aqui. Pelo amor de Deus. Gente, é tenso esses brinquedos, tá? Ó, a comida que eu acabei de comer daqui para o Arqui. Olha onde eles vão. Lá em cima no Rebuli. Vocês estão vendo aquele negócio lá? Lá vão eles, ó. Gaúcho, eu acho que não vai, gente. Gaúcho tá brabo com a Isa, que ela tá fazendo tudo que é brinquedo e ele passa mal, gente. Olha isso. Eu, Gaúcho e Lara. Estamos aqui, gente, esperando elas ir na Faruíbe. Não vou nem que me paguem. Gaúcho também disse que não vai. A Isa tá lá, gente. Olha isso. Eu acho que ela tá com o celular no bolso ainda. Meu Deus do céu. Coragem, coragem. Agora a gente tá entrando no espaço Mato da Cascar, gente, que é todo personalizado do filme mesmo. Flávio e Duda foram levar a Laurinha. Duda tá gravando um vlog para o canal dela também. Tá mostrando várias partes que eu não tô mostrando. E o canal de todo mundo tá na descrição. Lara também tá gravando. Lara tá no shopping, ó. Lara já está se entorpecendo, entendeu? E tá gravando pra vocês. Encontramos eles. Vocês estão indo aonde? A gente acabou de ir no brinquedo antigo. E agora? A gente vai comer pra ir ver os carros. Ah, também quero ver os carros. Quero muito ver os carros. Elas vão dez vezes na Big Tower, é isso? Dez vezes. Eu fazemos... Dez vezes na Big Tower, Isa. Estamos chegando na Big Tower. Olha o tamanho. Gente, para que ela possa pra vocês. Aqui a pontinha. Olha isso. Vou chegar lá perto pra você ter noção. Elas falaram que vão dez vezes na Big Tower. Quantos metros de altura? Cem metros. Cem metros de altura. Olha a Isadora, um big meu. E lá é Big Tower. Gente, olha isso. A gente vai dez vezes, cada vez por um... A Isadora, eu acho que a Isadora tá desistindo, porque ela já se mandou na frente, ó. Bora lá, gente. Será que a Isadora vai ter coragem? Fabinho, você vai na Big Tower? Não, vou na montanha-russa. Cem metros de altura. É mais de... Você vai sim, você vai sim. Gaúcho, mudou de ideia? Você vai? Não. Ih, gente. A Isadora nem fala com o Gaúcho. Pob do Gaúcho. Tô com pena do Gaúcho já. Ela quer obrigar o garoto a ir no negócio que ele não quer ir. Olha isso aqui. Olha isso. Você vai, Isadora. Dez vezes. Elas decidiram irem dez vezes na Big Tower, que tem cem metros de altura. Lá vão elas, gente. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui. Não posso entrar. Daqui a bolsa, tá bolsa? Fabinho, você não vai? Dá pra mim. Gaúcho, você não vai? Gente, elas são muito corajosas. Dá tempo de desistir? Não? Não. Não, Isadora. Tá com raiva, tá ligado? Ah, eu tô com raiva. Vai, vai descontar a raiva toda, gente. Olha isso. Eu quero ir com a Isa cada ceninha assim, ó, pra gente ver todo o horizonte. Todo, meu Deus do céu. É, eu tenho mar, tenho quadro. A Isadora tá ficando com medo. Tá se arrependendo. Dá tempo de desistir, Isadora. Dá tempo de desistir. Menina, eu tô falando assim, ó. Vocês vão sentar ali, ó. A Sarah desistiu. Ela desistiu. Porque vocês vão sentar ali e vão ficar perguntando como o moço diz por que eu tô aqui. Eu sempre me pergunto. Entendeu? Nossa, que legal. Olha aqui, você vai se arrepender. Gente, não dá. Olha o tamanho. Olha o tamanho do negócio. Entendeu? 100 metros de altura. Gaúcha, ela falou que sente mais segura quando você tá agarrado na mão dela. Não vai mesmo? O Fabinho vai. O Fabinho vai. Não faz isso, feio. Você vai ir? Não? Então tá, lá vão elas, gente. Elas vão. Deixa eu gravar aqui. Elas estão indo. Muita coragem, gente, ó. Pelo amor de Deus, Isadora, tu segura. Eu não tô desesperada. Só de ver, entendeu? Só de ver eu passo mal, gente. Filha! Gente, olha isso. Olha isso. Olha isso. Não acaba mais, entendeu? O negócio encaixou ali, gente. Agora. É a hora. Vai! Ui, tá voando tudo aqui. Vai! Meu Deus, gente. Olha isso. Olha isso. Caramba! Ainda nem pra ela gravar lá de cima. Gente, olha isso. Até o final, você foi cagão. Você não quis ir com ela, Gaúcho. Mano, olha isso. Caraca, muito... Elas falaram que vão dez vezes. Dez vezes. Gente, ela tá lá em cima. Ela tá lá em cima. Olha isso. Ó, agora encaixou. Agora vai cair com tudo. Meu Deus do céu, senhor. Misericórdia, Deus. Meu Deus, Gaúcho. É agora? É agora. Olha isso. Você tentou desistir. Ela tá branca, ela tá passando mal, Fabinho. Ela tá passando mal, ajuda ela. Ajuda ela, ela tá passando mal. Sai lá, ela tá passando mal. Pisa, passou da pressão? Olha aí, Fê. Ai, tu querendo me botar nessa fria, Fê. Agora o Gaúcho vai ter que ir, Gaúcho, que ela ficou ruim. Cheguei lá no final, não parava mais. A Isadora, ela tá passando mal. A gente tá muito alto, vocês olham pra cima e tem muito pra subir, tipo, muito pra subir ainda. Quando chega lá em cima, despenca muito rápido. A gente tá indo assistir o show da Hot Wheels agora, a gente tá atrasado. Dizem que o show é incrível, um espetáculo. Uhul! Meu Deus! Meu Deus! Uhul! Melhor show da vida, gente, se vocês vieram no Beto Carreiro, venham assistir o show da Hot Wheels, gente. Melhor show, muito emocionante, vocês não tem noção. Coloquei algumas ceninhas aqui, mas tá, vai falar aí, Flávio. Eu vi, eu cheguei a me arrepiar, não é? É, o Flávio vai na Fire Whip agora. Yes, vai? Vai pra casa? Ele quer ir pra casa, Sara, ó. Você quer ir embora, Laurinha? Não. Não. Vamos na Fire Whip, que é a primeira montanha invertida. Qual é a história da Fire Whip, Sara? Montanha invertida do Brasil, não é? É, a única. É a única da América Latina. É a única, né? E mais alta da América Latina. Eu vou comprar o vídeo da Isadora ainda. Você vai, Flávio? Olha aí, gente. Fabinho vai. Vocês estão indo? Boa sorte. Vai, Duda. Ah, regou. Por que você não foi, Gaúcho? Eu fui uma vez com a Issa, só eu e a Issa. Não dá bom, né? Por que você não foi? A última vez que eu fui, eu sentei no tempo inteiro, eu me arrependi muito. Flávio, fala, porque eu sou cagão. Eu sou cagão. Começou, gente. Ela vai passar aqui, ó. Bora, Fabinho já tá ali também. Fabinho foi corajoso, hein? Gente, ela dá muitas voltas, gente. Ela é enorme. Gaúcho cagão, você não foi, tá? Parou. Ele parou e depois vai mais rápido ainda. Ah, tá. Então não é eles aí. Alarme falso, gente. Alarme falso. Não era eles. Eles deviam ter entrado pela saída pra ir mais rápido, mas eles esquecerem e entraram. Tá lá na fila, ó. Tem que avisar a Sara. Senão eles vão demorar muito pra conseguir ir na montanha. Ih, tem uma câmera que grava lá em cima. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês. 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 Isadora acabou de ir na montanha-russa, vocês viram, fala aí, qual a sensação? Gente, no começo dá medo, mas depois eu comecei a rir. Na Big Tower ela desmaiou lá em cima, tá, gente? Eu não desmaiei, eu não desmaiei feia. E que foto é aquela? Eu fechei o olho feia. Acho que ela desmaiou, gente. Tenho certeza. Porque ela desceu passando muito mal. Agora a gente vai num negócio de terror, mas parece que não pode gravar lá dentro. E aí, Sarah, tá feliz? Eu esperava. Fala pra galera me seguir aí, gente. Ó, It's, Fá, fala aí. It's Sarah's Soul. Gente, tem que seguir a Sarah porque ela vai ficar uma semana lá em casa. Verdade. E vai vir muita novidade. E ela vai fazer umas pegadinhas. Então segue ela no Instagram dela. Fabinho foi onde? Foi cagar, né? Vamos lá, Star Mountain? Mano, ela quer viver muito, intensamente. Ela gosta da Ana Lina. Eu vou pular de paraquedas. Ela vai pular de paraquedas no aniversário dela. Agora, pra dar uma acalmada nos ânimos, a gente vai jogar. Jogar esse negócio aqui pra ver se ganha prêmio. É isso, Gaúcho? Eu vou nessa e não. Você vai nessa e na do lado. Fabinho foi na do lado lá. Se acertar, ganhar prêmio. Ó, Isadora já... Ah! Uh! Isadora não ganhou. Fabinho derrubou. Ela vai escolher bem o peru. Vai. Ah, Fabinho! Quase, Fabinho. A Isadora fez a pior jogada que a gente já viu em todas as nossas vidas. Ó, ela tinha que acertar lá. Ela acertou lá em cima das duas. Vamos lá. Bora, Bill. Agora é o Fabinho. Vai, 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 vai. Não vai fazer feio. Vou virar. Uh! Olha lá! Derrubou tudo. Vai, pensa, pensa, vê. Concentra. Vai, vai, vai. Ah! Ganhou o ursinho. Ganhou. Oba! Gente, olha aí que coisa mais linda. Vamos lá. Onde? Tô correndo choca agora, todo mundo. Beleza, vamos lá. Chegou ao fim, nós passei a me divertir muito, muito, muito. Se divertiram, pessoal? Me divertiu de cabeça, gente. Lara, se divertisse? Gosto. Gente, todo mundo tá acabado, consegue nem falar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia muito louco. Isadora ia 10 vezes na Big Tower, porém foi uma vez só, passou mal. Não consegui mais. Você recomenda a Big Tower, Isadora? Não. Tem coragem de novo? Não. É que elas... Um beijo, amanhã tem vídeo, a gente ama muito vocês e tchau. Tchau.